Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos da parte de fabricação mecânica A gente vai estar falando sobre ferramentas, seleção de ferramentas para frezagem Foi o tema que foi escolhido na nossa última enquete Então vamos lá, a gente vai estar utilizando como recurso Aqui o software do Inventor Aqui uma peça de referência para a gente estar tomando como exemplo E também aqui o Mastercam, o software de usinagem CNC Essa questão é muito interessante que é o seguinte Quando a gente fala de seleção de ferramentas Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, esse canal aqui Quando a gente fala sobre seleção de ferramentas Muitas vezes parece um contexto simples Porque você pode ter várias ferramentas à sua disposição Dentro daquele grupo, algumas servem ali para aquele processo que você está querendo Aquela geometria que você está querendo conformar Só que aí existem outros fatores que acabam implicando Então nesse primeiro vídeo aqui vamos falar sobre alguns fatores interessantes Quando a gente fala de ferramentas Um contexto que parece ser simples, mas é fundamental É a geometria Então geometria é um fator básico sobre seleção de ferramentas Mas que se você errar nesse contexto inicial Não tem como, mesmo que os outros atendam A geometria vai interferir diretamente no formato final da peça Então não vai ter como garantir essa questão Parece bem, como eu disse, é algo que parece ser simples Mas muitas vezes a pessoa acaba errando Vamos supor que você tenha que fabricar um guia Rabo de andorinha E o ângulo desse guia é de 60 graus E aí você acabou escolhendo, de forma equivocada, uma fresa angular com o ângulo de 45 Com o ângulo de 45 É parecido, é parecido ali a geometria em si Mas são ângulos diferentes Então nesse caso, você acaba não tendo como conformar essa aqui com 60 graus Então é simples, mas que se você errar o contexto inicial Já não tem como dar continuidade Então geometria aparece aí como um ponto importantíssimo Outro ponto, vou colocar aqui É a questão dimensional Dimensional É dimensional mesmo Muitas pessoas acabam Principalmente quando se está iniciando nessa parte de estudos Seja em alguma escola técnica Seja área de engenharia Seja na própria empresa Você tem aquele conceito De, poxa, eu quero produzir rápido Quero produzir bem Atender ali os parâmetros Que a peça venha ficar em conformidade com o projeto final Só que muitas vezes Um detalhe ali interessante Muitas vezes esse pequeno detalhe Acaba sendo o diferencial ali entre acertar ou errar Exemplo Vamos supor que você vai fabricar um canal Vou até tirar aqui Vou pegar essa parte aqui Cadê? Essa aqui mesmo Essa aqui dá para observar bem Vamos supor que você vai fabricar Um canal como esse aqui Um canal como esse E vamos supor que esse canal tenha Vamos colocar 30 milímetros 30 milímetros aqui a espessura dele E no caso Você tem uma ferramenta Vamos supor que você tem uma ferramenta Que tenha esse diâmetro 30 milímetros Então muita gente pensa Poxa, se eu tenho uma ferramenta com 30 milímetros E o canal tem 30 milímetros Poxa, não tem o que fazer Vou fazer a usinagem com essa ferramenta lá Com 30 milímetros Que já vai garantir perfeitamente Só que aí existe um detalhe Que é a tolerância Se você utiliza uma ferramenta Que tem a mesma dimensão Ali do canal Ou qualquer outro aspecto Qualquer outro aspecto Ligado ali a um processo de usinagem Muito dificilmente Aquela medida vai atingir A tolerância indicada Por quê? Durante o processo de usinagem A gente sabe que é um processo mecânico Que exige esforço Consequentemente Você tem a ação da vibração Seja ela mínima Ou seja uma vibração mais elevada Essa vibração pode fazer Com que esses 30 milímetros Ele venha a exceder E existe a própria tolerância Da ferramenta Em relação à fabricação Então esse é um contexto Bem relevante Se você seleciona Uma ferramenta ali Com a medida já final Da geometria Provavelmente você vai ter Erro ali na execução Então o correto seria Utilizar uma ferramenta Com um diâmetro menor Para que você possa De fato garantir Ou como muita gente fala Calibrar A medida final Então É um detalhe importante Então vamos lá Como eu tinha falado Questão de geometria Geometria Questão da dimensional Sobre a relação De seleção da ferramenta Outro contexto Que envolve É a referência Da aplicação Sobre o tipo De execução Se ele vai ser Desbaste Ou se vai ser Acabamento Ou se vai ser Acabamento Então É um detalhe Que é importante Ali sobre essa questão De seleção Muita gente Poxa A ferramenta Que eu inicio O processo de usinagem É a ferramenta Que eu termino O processo de usinagem Tem algum problema Em relação a isso Não tem problema Desde que se Atenda o aspecto Final do projeto Quando eu falo Aspecto final do projeto O desenho Que está ali Ligado àquela peça Aquela peça Que vai fazer parte De um mecanismo Maior Então se Essa ferramenta Que você está utilizando Está atendendo Os aspectos Dimensionais Geométricos E também ligado A parte ali De rugosidade Perfeito Não tem problema Mas a gente sabe Que boa parte Dos ciclos De usinagem Você acaba Tendo ferramentas Destinadas Ao desbaste E ferramentas Ligadas Ao acabamento Então aí Um detalhe Importante Sobre Sobre o ciclo De usinagem Outra característica Ligada Também A aplicação Só que agora Ligada ao material Ligada ao material A gente sabe Que As ferramentas Elas possuem Geometria de corte E características De composição Que ficam relativas Ao tipo de material Que ela pode processar Que ela pode conformar Que ela pode usinar Então é importante Essa análise Será que a ferramenta Que eu estou utilizando Ela aplicada Aquele tipo de material Metal ferroso Metal no ferroso E aí vem as derivações Dos metais E outros materiais Também sintéticos Que porventura Venham a ser usinados Se esse ciclo Ele vai atender Ou não Então é importante Ficar atento com isso Hoje em dia Muitos fabricantes Inclusive Vem fazendo Fabricam ferramentas Que são do tipo Para mais de um grupo Mais de uma classe De material GZ2 Três classes de material Eles indicam As mudanças De parâmetros Que tem que ser feitos Para estar atendendo E indicam também Como é que fica A qualidade Ali do processo Isso aí Para ferramentas Padronizadas Ferramentas Que no caso São do tipo Aço rápido Ou ferramentas Customizadas Fabricadas Você vai estar ali Afiando o ângulo dela De acordo com O material Que você vai estar Utilizando Então Entre esse detalhe Também ligado A parte do material Um aspecto Também Importante Está ligado A parte de parâmetros Está ligado A parte de parâmetros Os parâmetros Muitas vezes Acaba sendo Um detalhe Que Principalmente Para Empresas Que acabam Não fazendo Roteiro de fabricação Uma análise De tempo O timeline De execução Os parâmetros Muitas vezes Acabam não sendo O detalhe Diferencial Do processo Só que Se você está Trabalhando Um ciclo Lean Acaba tendo Uma interferência Muito grande Porque os parâmetros Ele vai Atender Dois aspectos Importantes Para o ciclo A parte Dimensional A parte Dimensional E a parte Do tempo Também A parte do tempo Também Ali de execução Tempo de execução E também Vou colocar Outro tempo Tempo de vida útil Da ferramenta Então Entram aí Características Importantes Ligadas Os parâmetros Inclusive O link Que está aí No início Da descrição É o link Sobre Fabricação Mecânica Ou seja Todos os vídeos Que a gente tem Sobre fabricação Acho que a gente Já tem mais de 100 vídeos Falando sobre Vários tipos De fabricação Enfim E no segundo E no segundo Que eu coloquei Embaixo Está A nossa Playlist Sobre CNC A gente Também tem Bastante Vídeos Sobre Falando Sobre Programação CNC Características Enfim Então Fica aí Essa dica Para vocês Então Essa questão Do parâmetro Ele é um detalhe Importantíssimo Para o ciclo De trabalho Existe um outro Existe um outro Que eu vou Colocar Aqui Que é Eu vou deixar ele de azul Que é o teste Ele não vai entrar Nesse grande grupo Mas é mais uma observação O que acontece Essas ferramentas Elas são fabricadas Como qualquer outro produto Como qualquer outro produto E existe Uma Característica De tolerância Do fabricante Existe uma característica De tolerância Do fabricante Então Isso eu já vi Acontecer várias vezes Na prática De você estar Utilizando uma determinada Ferramenta E não está Atingindo Características Geométricas Mesmo você Já tendo Analisado A geometria Base Pela informação Do fabricante Mas quando você Vai ali para o teste Começa a observar Que algumas características Não estão Atendendo bem Então Fica a dica Sempre que você Tiver uma usinagem Mais complexa É bom E você for utilizar Uma ferramenta nova Faz um teste Antes E vê como é Que ela está Se comportando Porque Mesmo vindo Do mesmo Fabricante Como eu falei É um Produto Manufaturado Então pode ser Que ele tenha Algum Não fazer nem Problema de fabricação Mas que ele esteja No limite Da tolerância E esse limite Da tolerância Não seja o legal Para você Tá bom Então é isso Vou finalizar Esse vídeo Com esses tópicos No próximo A gente já volta Fazendo simulação E análise Valeu